MÚSICA Mas fugia dos homens As vezes o atrapaça assinada por Al Capone Quebrada é linda urbana, mas não existe no bison Maluqueiragem é grande e nem dá pra pegar do drone Um rolê de mil e cem a quebra da prisone Mas no fone toca pop, em malle toca fone Não contei com a sorte, não respeitei meu nome Mas sonhei com a rama e pá queimar pneu no shopping, porra Tá grave, não está tipo como Insano nesse mundo insano Ficando arriscando e ganhando Me fui combinado pra dar certo Me fui combinado pra dar certo Israel Divulgações Conquistando o Brasil E o bom Nossa, que nostalgia De novo essa resenha, vem se a noite vira dia Carregando, preciso de cobertura Chama na gira Sou ganqueiragem pelas ruas de Brasília Lembrei das pipa do serão na livre É lembrar tempo bom, são das antigas E a baralha é o domino Junta a família Problemas em Gopro É certo Bem complicado Bem complicado, cheio de nada Que com tantas vagas abertas Só uma ressaca Que não quero nada E mais sinto falta De relas em alta De formas ilimitadas Vem como vai Falei pra você que os moleque é problema Vai Juntar no bolinho desenrolando a cena Caralho Caralho E agora Bagulho de cinema Vai Sei que todo esforço gera recompensa Ei Tá grave Tá grave Inscreva-se Insano Nesse mundo Insano Vivendo Arriscando E ganhando E nunca foi combinado Pá dar certo Combinado Pá dar certo Combinado Pá dar certo Pá dar certo Volte a proteger o container Assim que ameaça For neutralizada Atividade inimiga, volte a proteger Black CD Bancadão Eu sou da quebrada dos ron Da terra da sincron Do lugar que os moleques bagaça que os pais torna Sem dança em Danone Aos onze já era homem Aos muitos adesivem eu vou fala de cordeone Não conheci o crime, mas fugia dos homens Às vezes o atrapaço assassinado é puro ao Capone Quebrada é lendo o pana, mas não existe lobisomem Maluqueiragem é grande e nem dá pra pegar do drone Um rolê de mil e cem a quebra da prisão Mas no fone toca pop, mal e toca fone Não contei com a sorte não, respeitei meu nome, pá Mas sonhei com a rama e pá Queimar pneu no shopping, porra Tá grave, mas tá ativando Insano nesse mundo insano E vindo arriscando e ganhando Não fui combinado pra dar certo Não fui combinado pra dar certo Então o agente das forças inimigas Israel Divulgações Conquistando o Brasil Deu bom Nossa, que nostalgia De novo essa resenha fez a noite virar dia Chama na gíria Sou gangueragem pelas ruas de Brasília Tchau Tchau Tchau